Oi pessoal, eu sou a professora Aline e hoje no nosso projeto de vida vamos falar sobre Oratória 3. Então a terceira aula sobre oratória é uma sequência muito importante. Nós já falamos um pouco sobre a importância da oratória, algumas dicas para ter uma boa oratória e agora o nosso objetivo é entender as qualidades necessárias para desenvolver oratória. Então a gente vai se aprofundar um pouquinho nessas ideias da oratória, o que precisamos, quais são as qualidades principais para isso. Será que para falar bem é necessário alguma qualidade específica? Já dei o spoiler, sim. Você pensa que possui alguma qualidade que é fundamental para poder falar bem? Então das suas qualidades, você já encontra alguma que é ótima para oratória, para falar em público, para encarar um grande público na hora de proferir um discurso? Para falar bem, algumas qualidades são imprescindíveis. Teatralização, um trava-línguas para nós, teatralização, síntese, objetividade, ritmo, voz, vocabulário, expressão corporal, naturalidade e conhecimento. Vamos falar sobre elas? Então a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma dessas qualidades. Vamos começar com o trava-línguas, a gente ficar errando as palavras aqui já não é um bom exemplo de oratória, né? Mas a teatralização, vamos lá. Devemos interpretar a mensagem que transmitimos. A sua fala precisa transmitir verdade e as pessoas precisam acreditar em você. Então a teatralização significa que você vai interpretar teatro e tal, né? Você vai interpretar a sua mensagem para que as pessoas confiem, entendam e acreditem no que você está falando. Depois a síntese e objetividade, outra qualidade necessária para a oratória. Ser objetivo, dizendo tudo o que for preciso sem se alongar, é uma tarefa difícil que precisa ser perseguida com obstinação. Objetividade, você precisa identificar o tema e relacionar os argumentos que deseja utilizar para dar apoio às suas informações. Então a gente não pode ficar enrolando, a gente tem que ser claros e objetivos. Para isso, é tipo aquela atividade de língua portuguesa. Lê um texto e encontre o tema. Então vocês têm que identificar bem qual é o tema para poder relacionar os melhores argumentos para defender aquele tema. E o que mais? Fazer uma triagem. Elimine os argumentos frágeis, o que não está ajudando muito a defender o seu tema. E suprima informações supérfluas, aquelas coisas que não são tão necessárias para chegar no seu objetivo. Avalie até que ponto os ouvintes estão preparados para receber essa mensagem. E outra qualidade importante é o ritmo. É a musicalidade da fala. É a entonação mais ou menos prolongada das vogais, a pronúncia correta das palavras, levando em consideração a sua acentuação, a alternância do volume da voz e da velocidade que imprimimos as frases. É preciso aproveitar a energia, o timbre e a sonoridade da voz. Então todas essas questões é muito importante. Vocês já pensaram sobre a musicalidade da fala? Então quando a gente fala, a gente está quase que numa musiquinha ali. E a gente precisa fazer com que seja assim. Quando a gente ouve alguém falando, que é sempre no mesmo tom de voz, bom dia alunos, hoje nós vamos falar sobre. É uma coisa chata que não nos interessa. Então para falar bem a gente precisa prestar atenção nesse ritmo, mudar o volume, alternar a nossa voz. E a voz determina a própria personalidade de quem fala. Vai determinar então se estamos alegres, tristes, apressados ou seguros. A primeira identificação desses comportamentos é transmitida pela voz. A voz reflete com nitidez o que se passa no interior das pessoas. Então você vai ouvir um áudio de bom dia, você já sabe se a pessoa está triste ou feliz. Da mesma forma, quando você estiver fazendo o seu discurso, isso vai ser totalmente necessário. Cuidar com essa sua entonação da voz, porque as pessoas vão perceber qual é o seu sentimento naquele momento. Respiração. Olha eu já dando exemplo aqui. Falei, falei e respirei só no finalzinho. A respiração é importante também. Precisamos respirar de modo correto. Algumas pessoas falam enquanto ainda estão inspirando ou continuam a falar quando o ar praticamente já terminou. Um exercício bastante simples para melhorar a respiração visando o aprimoramento da voz é fazer leitura em voz alta de textos, de jornais ou de revistas durante alguns minutos. Então prestar atenção na nossa respiração. Não deixar acabar todo o ar ali, porque queremos concluir uma ideia. Respirar na hora certa. E tem uma técnica simples para a gente praticar essa coisa da respiração, que é fazer a leitura em voz alta de textos. Isso é totalmente tranquilo, todo mundo consegue treinar em casa, né? E volume. Então outra qualidade importante. É preciso exercitar e ficar bem atento ao volume da voz. Você não deve gritar quando estiver falando para uma ou duas pessoas. Entretanto, procure falar sempre um pouco mais alto do que seria necessário para que as pessoas possam te ouvir. Esse volume ajuda a falar com mais emoção. Então quando a gente vai falar para algum público, a gente precisa tentar falar um pouquinho mais alto. É muito ruim, né? Quando a gente está tentando entender uma palestra, um discurso e não dá para ouvir. A pessoa fala muito baixo. Então a gente tem que conseguir controlar esse volume. Não precisa gritar, exagerar também. Mas quando a gente usa um pouquinho mais de volume, a gente transmite emoção nessa fala, certo? E já vamos de atividade, ver se vocês estão ligados nessas primeiras qualidades da voz, da fala, da oratória. Faça uma triagem, elimine argumentos frágeis, suprima informações supérfluas. Então um trechinho que a gente já viu. Assinale a alternância que apresenta a característica que descreve o fenômeno acima. Então vocês vão apontar aí para a gente, escreva no seu caderno qual é a resposta certa, copie o trechinho. Então qual dessas alternativas estão apresentando essa característica da triagem? A, respiração adequada. B, detalhamento de ideias. C, síntese e objetividade. Ou D, volume alto. Qual vocês acham que é a certa? A, respiração adequada. B, detalhamento de ideias. C, sim,痩á, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto